A política, ao seu ver, é um bem ou um mal hoje no mundo? A política hoje é um mal, porque, ao meu ver, ela foi desvirtuada da sua origem. Política é a busca do bem comum, o acordo. Você tem seus representantes para buscar o bem comum, e acho que o bem comum ficou de lado. Há muito tempo o bem comum ficou de lado. Você não vê hoje grandes políticas voltadas para o bem comum. É o bem de poucos. Hoje se faz lei para beneficiar determinados grupos. É inconcebível, ao meu ver, isso é opinião pessoal, que você crie uma lei, por exemplo, em que os partidos políticos deveriam ter um certo percentual de mulheres, o partido político deveria ter uma clareza muito grande, uma transparência muito grande nas suas contas de campanha. E, logo depois da campanha, vem uma outra lei, feita pelo político, para anistiar os partidos de pagarem aquilo que foi gasto e não foi dito como foi gasto na campanha. Reduzir o número de mulheres, voltar a restringir essa participação, aproveitar aquilo que é remuneração para uma campanha de uma mulher, e isso poder ser revertido para a campanha do homem, eu acho que é um retrocesso muito grande. Isso é um exemplo, que me veio agora à memória, dentre tantos outros que a gente tem por aí. Dr. Giovanni, no meio de tanto descrédito da população com a classe política, há algum político que você tenha uma certa admiração? No momento, sinceramente, não. Não vejo uma figura de destaque que realmente encarne essa minha visão de política. Não vejo. E do passado, tem algum que você admira? Teve, teve alguns políticos que me causaram grande admiração, Ivan Bichara, por exemplo, foi um grande governador para a Paraíba, com uma visão muito diferenciada do que seria o progresso da Paraíba. Acho que, de memória, para mim, foi um grande político aqui da Paraíba. O governo Lula é um governo de horizontes? Não sei. Com muita sinceridade, não sei lhe dizer se há um governo de horizonte. Hoje, eu não sou muito crente de partido. A gente vive um jogo de grandes interesses. Você vê, quem apoia o governo Lula hoje é quem apoiava o governo Bolsonaro até dois dias antes da eleição de Lula. Quando o Lula foi eleito, o Centrão voltou-se para Lula. Então, a gente vive um país hoje que é governado não pelo presidente, é governado pelas assembleias. Principalmente hoje o Centrão, que é quem dita a regra do governo. Você me dá voto, aliás, desculpa, você me dá cargo, você me dá ministério, você me dá dinheiro, verba. E eu voto nos seus projetos. E eu voto nos seus projetos. Então, para mim, isso não é política. É interesse próprio. Quando você vê o partido se apropriando do espaço público, ao invés dos técnicos estarem se apropriando das áreas de interesse, você começa a ficar desconfiado. Por que é que um partido tem tanto interesse, por exemplo, no Ministério da Saúde, no Ministério da Comunicação, no Ministério da Ação Social? Por que é que ele tem tanto interesse nisso? Se não é função do partido gerenciar o governo. Não acredito. Doutor João, você não acha que a população participa um pouco dessa destruição da democracia? Não. Falta maturidade na população? Não, não acho. Não acho. Eu sou um grande questionador da frase o povo não sabe votar. Sabe? Eu sou um grande questionador. Por que isso? Porque quem tem que fazer o filtro é o partido. Quem tem que fazer o filtro do bom político, aquele que tem interesse no que é a necessidade do povo, é o partido. Na hora que o partido escolhe os seus políticos e coloca uma propaganda maciça em cima disso, e joga isso em cima de uma população fazendo promessas que ele sabe que não vão executar, muitas vezes com ligações que ele sabe que não vão se manter, e num país em que você é obrigado a votar, você é obrigado a votar, você não tem escolha, você tem que escolher alguém, você pode até votar nulo, branco, etc. Você tem que escolher o voto livre sem essa obrigação, essa obrigatoriedade? Atualmente sim, atualmente sim. Eu acho que você tem que ter a livre escolha de escolher se você quer votar ou não, porque é muito difícil, e aí eu volto a dizer, você não pode colocar a culpa num povo que precisa e que é obrigado a votar, você tem que escolher alguém. Você tem que escolher alguém, e quando você não tem escolha, você acaba votando nulo, votando branco, talvez por isso os votos nulos e brancos estejam aumentando tanto. E uma outra coisa muito interessante é que você não pode negociar com o necessitado. Você não pode negociar com o necessitado. Se eu estou necessitado de alguma coisa porque eu não tenho isso, por exemplo, comida, trabalho, eu não tenho como negociar, eu não tenho arma de negociação, e eu acabo cedendo a quem me oferece o mínimo, por isso que se compra voto do povo, e não é do povo, as maiores compras de voto estão lá em cima, quando se negocia ministério, quando se negocia verba, isso é compra de voto, é o que a gente vivencia hoje. O pobre está negociando a necessidade, a feira, o emprego, só que isso não resolve o problema. Mas ninguém quer educar. Cadê o ICPS de Cajazeiras? Se acabaram a grande obra que eu acho que era uma das obras mais bem pensadas que a gente já teve no Brasil, o ICPS, onde você tinha a atividade do dia todo para criança, de esporte, de cultura e etc. Aquilo que eu vivenciei na minha infância, porque Cajazeiras tinha isso, Cajazeiras dava a oportunidade de você vivenciar toda a prática esportiva, toda a prática cultural, todas as relações de amizade. Isso a gente tinha em Cajazeiras. Então, os ICPS faziam isso e, hoje em dia, está tudo fechado, você não vê mais no Brasil. Então, ficam escolas pontuais que não funcionam, a maioria delas com a qualificação tanto estrutural como profissional ruim e algumas ilhas. Veja bem, a Paraíba tem ilhas de escolas que são exemplos para todo mundo. A gente não deixa de ganhar prêmio. Hoje mesmo, tem uma reportagem de uma escola em que os meninos ganharam prêmio fazendo um foguete para assaltar e escola pública. O ensino público, eu acredito muito nele, mas eu acho que ele precisa ser muito melhorado. Mas falta responsabilidade para isso.